Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau E o olho no olho, o coração acelerar Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e estou feliz Com você perto de mim Amo eles e estou feliz Com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau E o olho no olho, o coração acelerar Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e estou feliz Com você perto de mim Amo eles e estou feliz Com você perto de mim Faço já, faço já É chão, menino Amo eles e estou feliz Eu tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida Agora me faça essa caridade Gerson, não quero demorar Trago uma bebida quinta Uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou Eu tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida Agora me faça essa caridade Trago uma bebida quinta Uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou E quero uma mulher bonita Que saiba nessa porrota Pra todo isso é pra cá Pra eu não ficar só Ô, Gerson, vem de pressa Eu tô morrendo de vontade Pra que é logo a cachaça Me faça essa caridade Ei, Gerson, eu tô morrendo de vontade Ei, Gerson Ei, Gerson, eu tô morrendo de vontade Ei, Gerson, me faça essa caridade Ei, Gerson, eu tô morrendo de vontade Ei, Gerson, me faça essa caridade Ei, Gerson, eu tô morrendo de vontade Pegue a sombra e faça essa caridade Eu fui o rei do baralho, o menino a intenção Joga a carta e beber cana, era a minha inclinação Quando eu sentava no jogo, sentava de prevenção No cinto o revólver Smith, muita bala e o facão Já pedia uma cachaça misturada com limão Puxava o chapéu pros olhos e misturava o garmão Paltava uma carta e duas, faltava outra no chão Escondia o grande bolso que era feita na nação Um dia minha filhinha me agarrou pela mão Papai você me acompanha com uma apresentação E me levou numa igreja onde veio na devoção Me apresentou para o padre que me fez a confissão Depois de muitos conselhos, eu chorava de emoção Tomei a rocha sagrada, minha santa comunhão Daquele dia pra cá, tem um beijo no coração Nunca mais joguei o baralho e lembrei da tentação Alô menino novo Essa daqui foi pra você meu querido É show menino Tô me sentindo carente E nunca mais chego Vai ter saudade da gente No quarto, bota no ferro Saudade da quica, dá mamada, dá Senta, dá mamada, gostosinha demais Saudade da cor, vai saliente Falando e decente Bota, vai, bota, vai, bota, vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta do vidinho Você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com olhada e perigosa Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta É bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com olhada e perigosa Para a sentada do Matos Tomei! Tô me sentindo carente E nunca mais chego Vai ter saudade da gente No quarto, bota no ferro Saudade da quica, dá mamada, dá Senta, dá mamada, gostosinha demais Saudade da mamada, saliente Falando e decente Bota, vai, bota, vai, bota, vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta do vidinho Você faz Alô, Raial e Nobre Um beijo no coração Ai, papai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta do vidinho Você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com olhada e perigosa Vamos lá, vamos lá, viva Vamos lá, vamos lá, viva Raiane, alô, Raiane Abandonado na putaria A minha ex-milagro com as lavadinhas Tô puxurado, tô confortado Como é que sofre com a jovinha de ao meu lado Abandonado na putaria A minha ex-milagro com as lavadinhas Tô puxurado, tô confortado Como é que sofre com a jovinha de ao meu lado Agora é de enrevoada e bebi na mar Depois que eu fiquei solteiro Não volte, malhell Vai, vai, vai Ra toolbox A maia é capitão de areia season de areia expresão de areia ira Bracom A maia é capitão de areia Ide mina Em uma Uganda Bracom Cara A maia é capitão de areia Toma 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 Abandona a putaria A minha ex-vila jogou as lavadinhas Tô chorando, tô confortando Como é que só brinca a jovinha do meu lado Abandona a putaria A minha ex-vila jogou as lavadinhas Tô chorando, a galera do Jardim dos Alexandres Um beijo no coração Agora é de revolada e bebê na mão Depois que eu fiquei solteiro Bora, Sarnana! Tô na baía, capitão de areia 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 Chama! 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 As bebês já tá fazendo O empinado a louca tá dancendo no veneno Contenciona a boca mostrando o seu talento Eu tô vendo, eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser chucu, chucu nela Chucu, chucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as penas Vai ser chucu, chucu nela Chucu, chucu nela Vem jogando a raba Bora, Nino! O lentinho, o lentinho, o lentinho E acelera, vai ser chucu, chucu nela Chucu, chucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as penas Vai ser chucu, chucu nela Chucu, chucu nela Prefeitura Municipal de Santana do Mato Prefeita Alice de Assis, Alice Cacá As bebês já tá fazendo Uma fina da louca, tá descendo o movimento Eu pedi um na boca mostrando o seu talento Eu tô vendo, eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucutchum com ela Tchucutchum com ela Jogando a rapa vou fazer tremeiras Fenda vai ser tchucutchum com ela Tchucutchum com ela Jogando a rapa vou fazer Lentinho, lentinho, lentinho E acelera vai ser tchucutchum com ela Tchucutchum com ela Jogando a rapa vou fazer tremeiras Fenda vai ser tchucutchum com ela Tchucutchum com ela Fenda vai ser tchucutchum com ela E hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira E hoje é dia de comer água E balançar a rabadinha De fazer besteira Chama a rapa vou fazer tremeiras E hoje é dia de fazer um dia E hoje é dia de virar lindo E hoje é dia de fazer amor Santana do Matos Vem! Agora aí Agora aí Rapaz Junte meu amigo Vai pra fazer exantivismo pra mim A galera deixa o curutu aí Um beijo no coração Um beijo, um beijo, um beijo Vai, 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 vai Vai, 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 vai E hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira E hoje é dia de comer água E balançar a rabadinha E fazer besteira Chama a trossуда Hoje é rei e pizzer, dia de fazer o dia, dia de virar lido E vez de fazer amor, chama o Maripós Mix Chama, chama, vai, vai, fora, satanã, fora, satanã Se arrombou pro Lopes Olha, tô off pra disputa, quero ter prioridade Meu amor inteiro não aceita só metade Vou te excluir se não se decidir A entrega é seu coração pra ele ou pra mim Fala lá, minha cara, que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, 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 cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando o vento O pé na parede, só pra dar um movimento Domingo por viagem, com o elito, perde tempo Fazer amor é fácil, quero ouvir teu sentimento No balanço da rede, só tomando o vento Família Rosane, aí tamo junto Domingo por viagem, com o elito, perde tempo Fazer amor é fácil, quero ouvir teu sentimento Olha, tô off pra disputa, quero ter prioridade Quero amor inteiro não aceita só metade Vou te excluir se não se decidir Fala lá, minha cara, que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, 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 cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando o vento Domingo por viagem, com o elito, perde tempo Fazer amor é fácil, ótica Vanessa e ótica Valesca Só tomando o vento, o pé na parede, só pra dar um movimento Domingo por viagem, com o elito, perde tempo Raia do bronze, tamo junto Vem, 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 vem Saí pra beber Meus amigos lá estão na balada Vou partir, vou descer, vem pra já não rover Seu bom, seu valor nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu não vou Não importa o que digam, eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida, eu vou Curtir de cá, agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todo Vem, 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 vem Vem cá vendor essa noite Vem cá para 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 essa noite Alô Santana do Marcos, bora pra cima menino Os seus pais não me aceitam em tua casa Já não me faço de ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Te embrasar, não vou ver Se não, nunca se importou A partir de hoje nosso amor Acabou Não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus, surta, surta, vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro Vem Santana, em Santana Vem cá para essa noite 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 É show-me-me Eu mudo de casa, caso você mude De mel não use, de sombra não coloque Seu roxo é perfeito sem nenhum retorno Não mude o corte, não é refeite os cabelos Você faz nada sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa jóia, essa jóia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Para Júnior Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul A flor do amor É com outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul E a dama da noite que chamava comigo também foi embora Fecharam-se as portas Fecharam-se as portas sozinhos de novo Tive que sair E agora? Saí de que jeito? Saí de que jeito? Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Esse amor Esse amor Ou me mata O ciúme Eita Chama o cocô Eu tive um amor Amor tão bonito Aqueles que matam Com sabor de saudade Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Fui bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Vai cocô Galera do Jardim dos Alexandres Um beijo no coração Tem mais um assim, ó Tu toca a fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acenda mais um cigarro E procuro te esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Arra no leste Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Eu te amo Muito mais E já são cinco da manhã E aí nada dominado Pensando em saber lembra Eu nunca vou ficar Mas onde é meu castigo Esse amor é meu alívio Se você não for minha Eu não me verei Mas não sou seu namorado Mas estou sempre ao seu lado Ele não te ama Dá pra ver no teu olhar Você também não ama Meu coração te chama Mas se eu enlouqueça Resolvi me declarar Quero ser seu namorado Atenção as feridas de Santana Vai cantar assim Vem, 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 vem Não É só obsessão Ou uma ilusão Assim machuca o coração Eu acho que estou gostando de você Mas você não percebe Eu vejo o tempo passando E cada vez me apaixonando Mas Mas você não percebe Por quê? E na tua história Me diz qualquer coisa Mas fala comigo Gosto do que tua voz Olha teus olhos Tão lindos Se eu ganhasse um abraço Um beijo no rosto Para mim era tudo Tudo que eu mais queria Mas como sempre A mão nos deixa muito Queria poder dizer Te quero, te amo Onde está você Quando eu te chamo Eu queria poder dizer Te quero, te amo Onde está você Quando eu te chamo Beijo, 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 beijo Longe de você Eu já não sei o que fazer Por onde andei Não consegui te encontrar Longe de você Hoje já não tem calor Eu não tenho amor A minha vida é escuridão Eu já não posso ver o sol nascer Eu lembro logo o seu olhar Eu vou dormir e sonhar de novo Jornal Dia 8, vamos lá se Deus quiser Sonhei Sonhei No sonho de você voltar Foi um sonho tão bom Não consegui acreditar Longe de você Alô menino novo Alô menino novo E se algum dia vai voltar Eu só te peço Volte logo E se demora eu vou morrer Sozinho eu fiz vontade de bobo Eu não mereço sofrer Chama, chama, chama Me avisa Me diz que agora vai voltar Vigilação do vivo Tamo junto Para Renato Quero te amar Chama, chama Me avisa Me diz que agora vai voltar Vem caminhar teu paraíso Eu tô querendo chamar Chama, safão Vou pedir licença pra contar a minha história Como um vaqueiro Tem suas coisas e suas glórias Mesmo sendo forte Um coração é um menino Que ama e chora por dentro E segue seu destino Desde cedo Assumi minha paixão De ser vaqueiro E ser o campeão Nas vaquejadas Sempre fui batalhador Consegui respeito Vou ser o vencedor Eu chora, chama Com meu filho O vaqueiro Eu nunca tinha visto Posso por vencer O maior prêmio Deus me deu Quem gosta de vaquejada aí? Quem gosta de vaquejada? Foi você Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Quando te abenchei Pela primeira vez Me apaixonei Me apaixonei Pela primeira vez Teu olhar Teu olhar parceiro Teu olhar pagueiro Fez esse vaqueiro Se apaixonar Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Louco sonhador Me perdi de amor Já nem sei quem sou De tanto te amar Acertou meu peito O tiro perfeito Fez esse vaqueiro Se apaixonar Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Vou te procurar E quando encontrar Quero te abraçar Com muito prazer Acabar de vez Com a solidão Tu és a razão Desse meu viver Foi você Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei E vai Aqui no Paraná Menino, para lá Alô, sou Luiz Marcelo Faça um abraço Meu querido Para Luiz Júnior Quando o claro do céu Vai descontando Vou detrás De a montanha Lá da serra Abro a porta E sinto o cheiro da terra Do coleiro Do quintal Cato ao galo Bota a serra No lombo Do cavalo E depois de tomar O meu café Com carinho Amor E muita fé Eu vou levando Minha vida de galo Sou vaqueira E vivo apaixonado Do forró Vaquejada e mulher Sou vaqueira E vivo apaixonado Do forró Vaquejada e mulher O que eu vejo De belo no sertão É o gado Comendo na colina O sorriso Na boca da menina E o segredo Que traz seu coração Meus forró E a sessão de São João São Tontônio São Pedro E São José O meu bispo Você já sabe qual é E me perdoe Se isso for pecado Sou vaqueira E vivo apaixonado Do forró Vaquejada e mulher Sou vaqueira E vivo apaixonado Do forró Vaquejada e mulher Eu sou vaqueira E vivo apaixonado Do forró Vaquejada e mulher Sou vaqueira E vivo apaixonado Do forró Vaquejada e mulher E, show it in, show it in! Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você todo instante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais alegante No sentido que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Sim pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você todo instante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais alegante No sentido que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Alô, Alô, Alê, tu és o mulherão da porra, Alê Termina comigo antes Alô, sobre você 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 Ela fala que eu não presto Eu gosto da putaria Que eu não tô valendo nada Ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada Que eu não presto Essa menina é puro talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Essa menina é puro talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Vai, 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 vai As meninas lá do jardim dos alexandres, beijo, 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 beijo. Essa menina é puro talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Essa menina é puro talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Prefeitura Municipal de Savela do Mato Alô minha prefeita Alice Cassis Alô meu vice Cacá Chama, chama, vai, 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 vai Vem, vem, vem Diz que o coração gelado e que nunca se apaixonou Mas tu diz que ela senta, essa mina se alusou Quero uma piba de um, piba de água experiente Em minutos da semana ela se alude com a gente Senta a dona, senta a dona, senta a dona Fala que é sem sentimento Mas tudo senta a paixona Senta a dona, senta a dona, senta a dona Fala que é sem sentimento Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai, caliga, ai, carai, ai, caliga Ai, caliga, ai, caliga Ai, menino, ai, menino E diz que o coração gelado e que nunca se apaixonou Mas todos que ela senta, essa mina se emocionou Quero golpe bandido, um bom experiente Em menos de duas semanas ela se iluda Senta dona, senta dona Fala que esse sentimento Mas quando senta a paixão, não senta dona Senta dona, senta dona Fala que esse sentimento Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai calica, ai carai, ai calica Ai calica, ai cala Fala sentando no Matos É Showmane! 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 Obrigado.